Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Olha que lindeza que a gente vai aprender a fazer hoje, meus amores. Esse lindo porta-lembrancinha, gente. Olha aqui, vocês podem estar abrindo, colocando qualquer coisa aqui dentro, gente. Até dinheiro também, pode estar colocando bombom, colocando qualquer objeto, olha. E vem aqui e fecha, tá vendo? É um porta-lembrancinha. Dá pra colocar bala também e é rapidinho de estar fazendo, tá? Eu fiz aqui no modelinho, gente, de ovelhinha. Olha que gracinha. Fiz essa aqui também, que é cinza, olha. Muito fofo, né? É um porta-lembrancinha, gente. Muito lindinho. Gostei muito de fazer, tá? Olha. Aí abre, coloca qualquer coisa dentro, vem aqui e puxa. E é bem facinho, não é difícil, tá? Bem facinho mesmo. Ele fica bem firmezinho, olha. Aquele ponto pipoca, né? Fica bem legal. Esse aqui ficou parecido um ratinho, né, gente? Mas é uma ovelhinha, tá? Não é ratinho, não. Ele é uma ovelhinha. Olha que gracinha, ó. Eu espero que vocês consigam fazer. É bem fácil mesmo, tentei explicar ao máximo. Esse daqui eu coloquei um lacinho, tá? Se vocês quiserem estar colocando também. Fica bem legal aí pra tá confeccionando. Então, é isso, meus amores. Bora pra nossa videoaula e que Deus nos abençoe. E não se esquece, se inscreve aí, deixa um comentário pra mim e ativa o sininho, tá? E deixa um joinha. Então, bora lá que Deus nos abençoe. Bora para os materiais, meus amores. Gente, eu vou fazer... Vou usar a minha ovelhinha branca, tá? Então, vou usar a branca, um pouquinho da rosa e uma palha. Essas linhas aqui são linhas de polipropileno e é o fio grosso. Vocês podem fazer com liã, liã chá. Vou usar também aqui, gente, a minha agulha que eu vou usar com essa linha é a 1.75. Vou usar aqui um cortador, um par de olhinhos, tá? Um grudou aqui no outro. Mas é um par de olhinhos, olha. Se vocês não tiver olhinhos, vocês podem usar miçangro, então, bordar com a linha preta, né? Os olhinhos. Uma agulha e um pedacinho de linha preta, tá? Para a gente fazer o narizinho, né? Da nossa ovelhinha. E eu vou usar também cola quente, tá? Eu falei do cortador, se eu não falei, o cortador também. Tá bom? É isso que a gente vai precisar. Gente, já peguei aqui meu fio vermelho, tá? A gente vai fazer primeiro o corpinho da nossa ovelhinha, tá? Coloquei esse fundo aqui vermelho, gente, para você estar conseguindo enxergar direito. Porque o fio é branco, tem hora que não dá para enxergar, né? Vou fazer aqui um anel mágico. Silva, não sei fazer anel mágico. Faz seis correntinhas e fecha com um ponto baixíssimo, que dá certo também. Nesse anel mágico aqui, vou fazer um ponto baixo, né? Ou uma correntinha que seja, mas eu falo um ponto baixo, tá? E vou subir aqui duas correntinhas. Uma, duas. Que vai contar para a gente com o nosso primeiro ponto alto. O que é que for o primeiro ponto baixo já conta como uma correntinha. Laço, volto aqui dentro e vou fazer mais 20 pontos altos. Contando com as correntinhas, teremos 21 pontos altos dentro do anel mágico. Olha. Aí, é só fazer 21 dentro do anel mágico, ou então, dentro da sua argolinha de seis correntinhas. Quando tiver 21, eu volto com vocês. Chegando aqui ao final, gente, temos 21 pontos altos. Vou tirar aqui a laçadinha da minha agulha. Vou vir aqui no fio do anel mágico e vou puxar. Vou fechar aqui esse anel mágico, tá? Olha. Ficou um pequeno buraquinho, não tem problema. Agora, eu vou pegar e colocar a minha agulha aqui de novo na laçadinha. Vou vir aqui, ó. Vou pular a primeira e vou vir na segunda correntinha. Porque a nossa primeira correntinha foi um ponto baixo. Então, eu venho aqui na segunda correntinha e faço um ponto baixíssimo. Tá bom? Ficando assim, olha. Agora, aqui, vou subir. Uma, duas, três correntinhas. Laço o meu fio, volto no mesmo lugar que eu subi essas três correntinhas, no mesmo ponto. E faço mais um ponto alto. Ficando assim, com dois pontos altos no mesmo ponto. Laço o meu fio, vou no próximo ponto alto que tá aqui à frente. Tá meio escondidinho, olha. Tá? Mas não pula ali, não. E nele, eu vou fazer um ponto alto. Olha, tá meio apertadinho, gente, porque ele tá escondidinho. Nesse próximo ponto alto, faço um ponto alto sozinho. Olha, fiz um ponto alto sozinho, laço. Vou no próximo ponto alto. No próximo, eu faço dois pontos altos juntos. Um e dois. Fiz dois pontos altos juntos, laço. No próximo, vou fazer um ponto alto sozinho. Fiz um ponto alto sozinho, laço. No próximo, faço dois pontos altos juntos. Um e dois. Vocês entenderam, né, gente? Então, aqui, olha. No primeiro ponto, a gente fez dois pontos altos juntos. No próximo da frente, a gente fez um ponto alto sozinho. No próximo, dois juntos. No próximo, um ponto alto sozinho. No próximo, dois juntos. Se aqui foi dois juntos, o próximo vai ser um ponto alto sozinho. Então, é um aumento e um ponto alto sozinho. Um aumento e um ponto alto sozinho, tá? Então, se aqui foi um ponto alto sozinho, o próximo é um aumento. Então, o próximo vai ser dois pontos altos no mesmo ponto. Um e dois. Olha, tá vendo? Se aqui foi um aumento, que é dois pontos altos sozinho, ou junto, o próximo será um ponto alto sozinho. Se aqui foi um ponto alto sozinho, o próximo será dois pontos altos no mesmo ponto que é o aumento. Um e dois. Olha, tá bom? Se aqui foi dois pontos altos juntos, no mesmo ponto, né? O próximo será um ponto alto sozinho. Se aqui for um ponto alto sozinho, o próximo será dois pontos altos juntos. Um e dois. Olha aí, tá? Aí, vocês vão fazer assim de ter o final. O último aqui vai dar dois pontos altos juntos. É assim mesmo, tá? Aí, no final lá, eu volto com vocês. Chegando aqui ao final, gente, olha, o último deu dois pontos altos no mesmo ponto, igual eu falei pra vocês, tá? É assim mesmo. Pra dar certo, esse último vai dar dois pontos altos juntos no mesmo ponto. Agora, eu vou vir aqui, olha, no primeiro ponto alto que eu fiz, que foi as correntinhas, né? E vou pular a primeira, a segunda, na terceira correntinha. Eu introduzo minha agulha e busco o meu fio e faço aqui um ponto baixíssimo, tá bom? Pra finalizar. Agora, a gente vai pra próxima carreira. Agora, a gente vai fazer uma, duas, três correntinhas. Vai vir aqui, ó. Vai pular um ponto alto, no próximo, faz um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, faz uma, duas, três correntinhas. Pula um ponto alto, no próximo, faz um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pula um ponto alto, no próximo, faz um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pula um ponto alto, no próximo, faz um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pula um ponto alto, no próximo, faz um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pula um ponto alto, no próximo faz um ponto baixo. Então, se não fazer assim, gente, até faltar aqui um ponto alto, tá? Pra pular. Aí, eu venho finalizar com vocês. Chegando aqui ao final, gente, faltando só um pra pular, tá vendo? Então, a gente vai fazer uma, duas, três correntinhas. Vai pular esse ponto alto aqui, olha, vai vir aqui no pezinho, tá vendo? Daquelas, das três primeiras correntinhas aqui nesse pezinho aqui, olha. Você enfia a agulha, busca o fio e faz um ponto baixíssimo aqui pra finalizar, tá? Aí, a gente ficou com essas argolinhas aqui. Aí, a gente vai vir aqui, ó, na primeira argolinha daqui da frente, olha. Nessa primeira, eu vou passar aqui pra dentro dessa primeira argolinha com um ponto baixíssimo. Então, eu fiz um ponto baixíssimo na primeira argolinha, tá? E vou subir aqui uma, duas, três correntinhas. Laço o meu fio, volto aqui, vou fazer mais quatro pontos altos. Contando com as correntinhas, teremos cinco pontos altos. Dois, três, quatro e cinco pontos altos. Fiz cinco pontos altos, vou tirar aqui a laçadinha da minha agulha, olha. Vou vir naquelas primeiras correntinhas que eu fiz, aquelas três correntinhas. Vou pular a primeira, a segunda. Na terceira correntinha, eu vou introduzir minha agulha e vou buscar essa laçadinha aqui, olha. E vou passar nessa correntinha. Fechei aqui, formando um ponto pipoca, né? Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Uma, duas. Fiz duas correntinhas, laço o meu fio e venho aqui pra próxima argolinha, olha. Dentro da próxima argolinha, faço cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco pontos altos. Fiz cinco pontos altos, tiro a laçadinha da agulha. Venho aqui no primeiro ponto alto que eu fiz dos cinco, enfio minha agulha, busco essa laçadinha lá, olha. Tá vendo? Enfiei minha agulha de cima para baixo, tá vendo? Busco essa laçadinha e passa aqui dentro, olha. Fechando, formando uma pipoca. Agora aqui, faço duas correntinhas. Uma, duas, laço. E vou pra próxima argolinha, fazendo cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco pontos altos. Tiro a laçadinha. Venho no primeiro ponto alto que eu fiz, olha. Enfio minha agulha nele. Busco essa laçadinha, passa aqui fechando, tá vendo? Aí, é só fazer duas correntinhas. Laçar. Vai pra próxima argolinha e repete a mesma coisa. Aí, vai ficando assim, olha. Lá no final, eu volto com vocês. Gente, eu tirei aquele fundo vermelho, por quê? Porque tava atrapalhando, eu acho, tá? Então, eu fiz aqui, ó. Minha última pipoca e fiz duas correntinhas. Aí, eu vou vir aqui, olha. Nesse buraquinho aqui da primeira pipoca que eu fiz, tá vendo? Tem um buraquinho aqui, olha. Tá do lado daquelas duas correntinhas que eu iniciei. Nesse buraquinho. Tá? É bem na primeira pipoca que a gente fez. Enfio minha agulha, busco o fio e faço aqui um ponto baixíssimo, finalizando essa carreira. Aí, fica assim, olha. Tá? Agora, eu vou caminhar aqui, ó, pra esse espaço aqui de duas correntinhas que fica entre uma pipoca e a outra. Eu venho pra cá e faço um ponto baixíssimo, tá? E vim pro espaço, então, de duas correntinhas, olha. Aqui, eu vou subir uma, duas, três correntinhas, laço, volto aqui e vou fazer mais quatro pontos altos. Contando com as correntinhas, teremos cinco pontos altos. Três. Quatro. E cinco pontos altos. Fiz cinco pontos altos, tira, laçadinha. Vem aqui, olha. Nas primeiras correntinhas que eu fiz, eu vou pular a primeira e a segunda. Na terceira, eu vou enfiar minha agulha. Buscar esse fio, essa laçadinha aqui. Vou passar aqui, olha. Fechei a pipoquinha. Agora, eu faço duas correntinhas, laço. Vou para o próximo espacinho aqui, ó, de duas correntinhas, tá? Que fica entre uma pipoca e a outra. Nesse espaço aqui de duas correntinhas, vou fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco pontos altos. Fiz cinco pontos altos, tira a laçadinha. Vem aqui no primeiro ponto alto que eu fiz, enfio minha agulha, busca essa laçadinha e passo aqui dentro, ó. Fechei a pipoquinha. Aí, faço duas correntinhas, laço e passo para o próximo espacinho aqui de duas correntinhas. Fazendo a mesma coisa, cinco pontos altos, depois eu fecho, tá bom? E vai ficando assim, olha. Aí, vocês vão fazer assim por toda a volta, em todos esses espacinhos aqui, ó, de duas correntinhas, tá? Que fica entre uma pipoca e a outra. Aí, lá no final, eu volto com vocês. Chegando aqui ao final, gente, já fiz minhas duas correntinhas, olha. Fiz minha última pipoca e duas correntinhas, né? Aí, vem na primeira pipoquinha que eu fiz nesse buraquinho aqui, que tá pro lado das duas correntinhas, olha. Enfio minha agulha, busco o fio e faço um ponto baixíssimo. E já passo aqui pra esse primeiro espaço aqui de duas correntinhas depois da primeira pipoca. Passo pra cá com ponto baixíssimo. Aqui, vou subir uma, duas, três correntinhas, laço, volto aqui e vou fazer mais quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Contando com as correntinhas que a gente subiu, temos cinco pontos altos. Aí, tira a laçadinha, vem aqui, olha. Pula a primeira, a segunda e vem na terceira correntinha. Busca essa laçadinha. E fecha aqui. Um grãozinho de pó bem me ama, né? Aí, fecha a pipoquinha, faço uma, duas correntinhas, laça e vai para o próximo espacinho aqui, gente. Olha, de duas correntinhas. Aqui, vou fazer cinco pontos altos também. Um, dois, três, quatro e cinco pontos altos. Fiz cinco pontos altos, tira a laçadinha, vem aqui, olha, no primeiro ponto alto dos cinco, produzo a agulha, busco o fio e fecho aqui. Aí, faço duas correntinhas, passo, passo para o próximo espaço de duas correntinhas, repetindo a mesma coisa, tá bom? Então, eu vou fazer assim até o final. Lá no final, eu volto com vocês. Chegando aqui ao final, a gente fez duas correntinhas, aí eu vou vir na primeira pipoquinha, nesse buraquinho aqui, olha. Tá? Então, eu uso a minha agulha, busco o fio e faço um ponto baixíssimo. Aí, já passo, gente, para esse próximo espacinho aqui, a frente, olha, depois da pipoca. Vem, a pipoca tá aqui, nesse espacinho, faço um ponto baixíssimo, tá? De duas correntinhas, né? A gente passou para esse espacinho de duas correntinhas. Agora, aqui, subo uma, duas, três correntinhas, laço, volto aqui, faz mais quatro pontos altos. Que contando com as correntinhas, a gente vai ter cinco pontos altos, tá? Já contando com as correntinhas. Terminei aqui o meu quinto, tira a laçadinha, vem aqui, ó, pula a primeira, a segunda, na terceira correntinha, introduzo a minha agulha e busco essa laçadinha. Fechando aqui a nossa pipoquinha. Aí, faz duas correntinhas, laça e vai para o próximo espaço aqui de duas correntinhas, olha, tá? E vai fazer aqui cinco pontos altos. Dois, três, quatro e cinco pontos altos. Fez cinco pontos altos, tira a laçadinha, vem no primeiro ponto alto dos cinco, introduzo a agulha, busco o fio e fecha aqui. Fazendo, fechou, formou a pipoquinha, faz duas correntinhas, laça e passa para o próximo, tá bom? Meus amores, eu preciso de cinco carreiras dessas. A gente já fez uma, duas, três, estamos na quarta carreira, tá? Quando a gente terminar aqui essa quarta carreira, eu vou fazer mais uma. Serão cinco carreirinhas dessa. Eu tenho uma, duas, três, quatro. Terminando essa, eu vou fazer mais uma, tá? Quando tiver cinco carreiras, eu volto com vocês. Mas é só continuar com esse mesmo passo a passo aqui, não tem dúvidas. Aí, se você esqueceu, eu volto o vídeo, tá? Cinco carreiras, aí eu volto com vocês. Olha, gente, já fiz minhas cinco carreiras de pipoca, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Igual eu falei pra vocês, são cinco carreirinhas. E agora, a gente vai fazer uma carreira de pontos altos fechados, tá? Então, aqui mesmo, olha, onde a gente já finalizou aqui, no buraquinho da pipoquinha, né? A gente vai subir daqui mesmo. Uma, duas, três correntinhas. Laço o fio, agora vem aqui, ó, pro espacinho de duas correntinhas. Nesse espacinho de duas correntinhas, vou fazer dois pontos altos. Um, dois. Fiz dois pontos altos, laço, vem aqui, ó, no buraquinho aqui da pipoquinha, faço um ponto alto. Fiz um ponto alto aqui, laço, vou no espaço de duas correntinhas, que fica entre a pipoquinha e a outra, né? Faço dois pontos altos. Fiz dois pontos altos aqui no espaço, laço, aqui no buraquinho da pipoquinha, faço um ponto alto. Laço, vem aqui agora pro espaço de duas correntinhas, faço dois pontos altos. Fiz dois pontos altos aqui no espaço, aqui no buraquinho, vou fazer no buraquinho da pipoquinha, né? Olha, faço um ponto alto. Fiz um ponto alto aqui, laço, vou pro espaço de duas correntinhas e faço dois pontos altos, tá? Então, vocês vão fazer assim, gente, até o final lá. Lá no final, eu volto com vocês, não tem segredo. É só fazer dois pontos altos no espacinho e um ponto alto no buraquinho da pipoca. Aí, lá no final, eu volto com vocês. Chegando aqui ao final, gente, a gente vai vir aqui, ó, no primeiro ponto alto que a gente fez, que foi as correntinhas, né? Vai pular a primeira, a segunda, na terceira correntinha, introduz a agulha e finaliza com ponto baixíssimo, tá? Agora, aqui a gente vai subir uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Laça o fio e pula dois pontos altos, ó, pula um, dois. Aí, vem no terceiro, que vai dar bem aqui, ó, em cima desse, onde a gente fez o ponto alto no buraquinho da pipoquinha, né? E faz um ponto alto, olha, ficando assim. Agora, eu vou fazer duas correntinhas, uma, duas, laço o fio, pulo dois pontos altos. Laço, pulo um, dois. No terceiro, faço um ponto alto, olha. E dá certinho, bem em cima daquele ponto alto que a gente fez aqui no buraquinho da pipoquinha, tá vendo? Duas correntinhas, laça, pula dois pontos altos, um, dois. No terceiro ponto alto, faz um ponto alto. Duas correntinhas, laça o fio, pula dois pontos altos, um, dois. No terceiro, faz um ponto alto, tá bom? Então, vocês vão fazer assim até o final, gente. Chegando aqui no final, ó, faltando esses dois pontos, eu venho pra finalizar com vocês. Chegando aqui no final, gente, ó, fiz minhas duas correntinhas, vou pular esses dois pontos altos. E vou vir naquelas cinco correntinhas que eu iniciei, vou pular a primeira, a segunda. Na terceira correntinha, eu introduzo minha agulha, busco o fio e faço aqui um ponto baixíssimo. Finalizando, ficando assim, olha. Vou passar aqui pra dentro dessas duas correntinhas. Ou seja, aqui mesmo eu já vou subir, olha, uma correntinha, venho aqui no mesmo espacinho e faço um ponto baixo, tá? Fiz um ponto baixo aqui, em cima desse ponto alto. Agora, vou pro espaço de duas correntinhas e vou fazer um ponto baixo aqui dentro. Fiz um ponto baixo aqui dentro, venho em cima do ponto alto agora e faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo em cima do ponto alto, venho no espacinho e faço um ponto baixo. Que é o espacinho de duas correntinhas, né? Agora, venho em cima do ponto alto, faço um ponto baixo. No espaço de duas correntinhas, um ponto baixo. Em cima do ponto alto, um ponto baixo. No espaço de duas correntinhas, um ponto baixo. Em cima do ponto alto, um ponto baixo. E vocês vão fazer assim, gente, até chegar aqui no final, olha. Chegando aqui no final, vocês vão fazer um ponto baixo aqui nesse espacinho e eu venho finalizar com vocês, tá bom? Então, é um ponto baixo em cima do ponto alto e um ponto baixo no espacinho. Vou fazer assim por toda a volta. Chegando aqui ao final, gente, fiz o meu último ponto baixo aqui no espacinho. Agora, vou no meu primeiro ponto baixo que eu fiz, olha. Introduzo a minha agulha, busco o fio, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha e aqui eu vou arrematar esse fio. Olha. Aí, vocês arrematam, levam aqui pra dentro, né? E ficou assim, tá bom? Agora, gente, vocês vão fazer um cordãozinho de 80 correntinhas, tá? 80 correntinhas, um cordãozinho pra ficar igual esse daqui. Vai fazer um cordãozinho de correntinhas. 80 correntinhas, mais ou menos. Aí, eu já volto com vocês. Gente, já fiz aqui o nosso cordãozinho, olha, de 80 correntinhas. Já fiz uma orelhinha e vou fazer a segunda com vocês. A gente precisa de duas orelhinhas, tá? É bem facinha de fazer, eu vou fazer aqui bem... A gente vai fazer uma e vocês fazem duas com o mesmo passo a passo, tá? Vou pegar aqui minha linha rosa. Aqui, gente, vou fazer quatro... Vou fazer o nó inicial primeiro, né? E vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Fiz quatro correntinhas, marco essa última. E vou subir mais quatro. Uma, duas, três, quatro. Laço, vem aonde eu marquei e vou fazer um ponto alto. Fiz um ponto alto, laço, vou pra próxima correntinha e faço um ponto alto. Laço, venho na próxima correntinha e faço um ponto alto. Olha, fiquei aqui, gente, com uma correntinha sem trabalhar e fiz aqui quatro pontos altos. Tem quatro pontos altos aqui e a última sem trabalhar. Agora, nessa última correntinha, a gente vai fazer seis pontos altos nela, tá? Olha, então, vem aqui na última correntinha e vou fazer seis pontos altos. Então, fiz o meu primeiro, laço, volto na mesma correntinha, fiz o meu segundo. Se vocês quiserem colocar esse fio aqui, ó, pra ir arrematando junto, é bom. Laço, venho na minha correntinha, coloquei o meu terceiro ponto alto. Laço, venho nessa última correntinha, o meu quarto ponto alto. Laço, venho aqui nessa mesma correntinha e vai girando, tá vendo? O meu quinto ponto alto, laço, venho aqui e faço o meu sexto ponto alto. Olha aí. Tá vendo? A gente foi girando, né? Agora, a gente vai laçar o fio. Já vem aqui, ó. No primeiro ponto alto daqueles quatro que a gente fez antes de fazer os seis pontos altos, tá? Então, venho aqui, ó, no primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Deixa eu soltar fio aqui. Laço novamente, vou no próximo ponto alto aqui, que é o segundo dos quatro, né? Faço um ponto alto. Laço novamente, venho aqui no terceiro ponto alto, faço um ponto alto. Laço novamente, venho aqui, olha. Nesse último ponto alto, que é as correntinhas, tá? E vou fazer um ponto alto, olha, bem em cima aqui dele. E faço um ponto alto aqui. Tá bom? Ficando assim. Agora, aqui, vou fazer uma correntinha e vou arrematar esse fio. Olha. Tá? Agora, a gente vai pegar a cor, que a gente... Aqui, no caso, gente, olha. Essa aqui foi cinza, né? Se vocês quiserem fazer uma ovelhinha cinza, aí vocês pegam a linha cinza. Mas eu vou fazer palha, tá? Vou fazer essa daqui palha. Então, vou pegar aqui minha linha palha, olha. Vou virar aqui, tá? Assim. Vou prender esse fio palha... Aqui, olha. Nesse primeiro ponto alto aqui, olha. Tá vendo? Que são aquelas três correntinhas que a gente iniciou aqui do ponto alto, né? Aqui, olha. Então, eu vou vir aqui nesse primeiro ponto alto. E aqui, eu vou prender o meu fio amarelo. Amarelão, palha, né? Com ponto baixo. Tá? Olha. Prendi com ponto baixo. Vou no próximo ponto alto e vou fazer um ponto baixo. Já vou arrematando esse fio junto, olha. Então, fiz um ponto alto... Um ponto alto não, gente. Um ponto baixo. Então, no primeiro ponto alto, fiz um ponto baixo. No segundo ponto alto, fiz um ponto baixo. No terceiro ponto alto, fiz um ponto baixo. E no quarto ponto alto, fiz um ponto baixo. Tá? Olha. No primeiro, segundo, terceiro e quarto, fiz um ponto baixo. Agora, nós chegamos aqui naqueles seis pontos altos da curvinha. Nesses seis pontos altos, para cada ponto alto dos seis, eu vou fazer dois pontos baixos para cada um. Então, eu já venho aqui no primeiro dos seis e vou fazer dois pontos baixos no primeiro. Opa. Olha. Dois pontos baixos no primeiro. No mesmo ponto, tá vendo? Dois pontos baixos no segundo. Um. Dois. No mesmo ponto. Dois pontos baixos no terceiro. Um. Dois. Dois pontos baixos no quarto. Deixa eu levar essa linha pra lá. Dois. Dois pontos baixos no quinto. Um. Dois. Dois. E dois pontos baixos no sexto. Um. E dois. Tá bom? Aí, aqui vai ficar quatro pontos altos também, ó. Um, dois, três, quatro. Que agora, a gente vai fazer um ponto baixo para cada desses quatro. Aí, eu vou pegar esse fio aqui que eu arrematei aqui, gente. Olha, tá vendo? Rosinha. Já vou arrematar aqui, olha. Ele junto. Então, faço um ponto baixo no próximo. Um ponto baixo aqui no próximo. Um ponto baixo aqui no próximo. E um ponto baixo aqui no meu quarto e último ponto, olha. Faço um ponto baixo. Tá? Agora, eu faço uma correntinha. E aqui, eu vou cortar um pedaço de fio, assim, os vinte centímetros. Pra quê, Silvia? Pra gente tá costurando depois. Olha. Tá? E aqui. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão arrematar esses fiozinhos, olha. Tá? Arremata. Eu vou arrematar o meu aqui. E já volto com a minha linha de costura. Já arrematei, gente. Coloquei o meu fio aqui na linha de costura, olha. Aí, vocês vão dobrar assim, olha. Tá vendo? Vai dobrar assim, né? Pra ficar essa parte aqui pra dentro, olha. Aí, dobrei. Daqui, eu vou vir nesse primeiro ponto baixo lá de cá, olha. E vou... Prender aqui, um lado no outro. Tá vendo? Agora, eu vou vir aqui, gente, olha. Vou costurar essa lateral aqui, junto às duas, né? Tá vendo? Vou dar uma leve costurada aqui. Pra ficar mais firme, olha. Tá? Aí, agora, gente. Eu vou vir aqui, olha. Costurou, né? Aí, eu vou vir aqui, tá? E vou sair aqui no meio, olha. Aqui no meinho. Tá? Lá por baixo, tá vendo? Vou enfiar e vou sair aqui. E na hora de costurar, vai ficar mais fácil, né? Olha. Se vocês quiserem colocar até mais pra cá um pouquinho, é melhor. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Opa. Embaraçou aqui de novo. Aqui. Que aí, na hora de costurar, vai ficar mais fácil. Aí, fica assim, olha. Vocês vão fazer duas, tá? Duas orelhinhas. E deixar ela separada aqui, ó. Então, a gente já tem a cordinha, as duas orelhinhas e já tem aqui o corpinho, né? Agora, falta aqui. Só o focinho. Vamos fazer o focinho agora. Agora, a gente vai fazer o focinho. A gente vai fazer aqui o anel mágico. Fiz o anel mágico aqui. Se você não souber fazer o anel mágico, faz umas quatro correntinhas e fecha com ponto baixíssimo. Aqui, eu vou fazer uma correntinha. Volto aqui no anel, vou fazer um ponto baixo. Tenho meu primeiro ponto baixo. Eu vou fazer aqui dez pontos baixos, tá? Então, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez pontos baixos. Vou tirar aqui e vou dar uma fechadinha. Mas eu não vou fechar muito agora, não, gente. Porque pra na hora de fazer os pontos baixos não ficar muito apertado, tá? Vou dar apenas, assim, uma fechadinha. Depois a gente fecha direito, olha. Aí, vou vir no primeiro ponto baixo que eu fiz dos dez, tá? Produzo a minha agulha no primeiro, olha. Busco o fio e aqui faço um ponto baixíssimo. Agora, aqui, vou subir uma correntinha, volto aqui e faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto baixo. Ficando, assim, com dois pontos baixos nesse ponto baixo. Vou para o próximo ponto baixo e vou fazer dois pontos baixos no próximo ponto baixo. Então, para cada ponto baixo que eu tenho, vou fazer dois pontos baixos. Mas a gente vai ficar com vinte pontos baixos, tá? Venho no próximo e vou fazer dois pontos baixos nele também. Venho no próximo e vou fazer dois pontos baixos nele também. Venho no próximo e vou fazer dois pontos baixos no ponto baixo. E vou fazer assim, gente, até chegando aqui no final, no último ponto baixo, tá? Fazendo dois pontos baixos para cada ponto baixo. Chegando aqui ao final, gente, fiz dois pontos baixos para cada ponto baixo. Agora, eu vou no primeiro ponto baixo que eu fiz, olha, introduzo a minha agulha, busco o fio e faço aqui um ponto baixíssimo para finalizar, tá bom? Agora, aqui, vou subir uma correntinha, volto aqui no mesmo ponto e faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, volto aqui e faço mais um ponto baixo. Ficando assim com dois pontos baixos aqui. No próximo ponto baixo, vai ser um ponto baixo só. No próximo, vai ser dois pontos baixos no mesmo ponto baixo. Um, dois. E no próximo, vai ser um ponto baixo só. Então, vai ser assim, olha. No primeiro, a gente fez dois pontos baixos no mesmo ponto. No próximo, a gente fez um ponto baixo sozinho. No próximo, vai ser dois. No próximo, vai ser um intercalando, tá bom? Então, se aqui foi um ponto baixo, o próximo vai ser dois pontos baixos no mesmo ponto. Olha, um ponto baixo, volto no mesmo ponto baixo, faço mais um ponto baixo. E o próximo vai ser um ponto baixo sozinho. Então, vem no próximo ponto baixo, faço um ponto baixo sozinho. No próximo, será dois pontos baixos no mesmo ponto. Um ponto baixo, volto aqui e faço mais um ponto baixo. No próximo, será um ponto baixo sozinho. No próximo, será dois pontos baixos no mesmo ponto baixo. E no próximo, vai ser um ponto baixo sozinho, tá bom? Então, vocês vão entrar aquela anacinha até chegar aqui no final. No final que eu venho finalizar com vocês. Chegando aqui ao final, gente, olha, o último aqui vai dar um ponto baixo sozinho, né? Então, fiz um ponto baixo aqui sozinho. Agora, vem no primeiro ponto baixo que eu fiz, ó, introduzo a minha agulha, busco o fio, faço um ponto baixíssimo. E aqui, gente, eu vou arrematar o meu fio, tá? Se quiser fazer uma correntinha, vocês fazem. Não fiz uma correntinha, não. Vou arrematar o meu fio. Eu vou levar esse fio aqui pra baixo e vou arrematar ele. Aqui embaixo, tá? Deixa eu desfiar. E aqui o anel mágico, aí, agora, vocês podem estar fechando, bem fechadinho. Vocês fecham. Bem fechadinho, tá? Então, eu vou arrematar aqui, queimar essas pontinhas e já volto com os olhinhos e a linha preta. Olha, gente, tá aqui já, olha, tá a nossa base e os olhinhos. Aqui eu vou pregar esses olhinhos, bem aqui, ó. Pegando aqui o meinho, tá? Bem o meinho aqui. Mas aí, vocês pregam aí onde vocês achar melhor. Um pinguinho de cola, né? Aí, eu venho aqui e vou colar nossos olhinhos. Tá? Venho na mesma direção aqui do outro lado. Desculpa aí, meus vizinhos. Olha. E cola também. Tá bom? Ficando assim, olha. Agora, eu vou pegar a linha preta. Voltei aqui já com a minha linha preta. Eu não vou dar nó, gente, porque essa linha aqui a gente arremata queimando aqui no fundo. Aí, não vou dar. Mas, se a gente vai fazer encolinhando, você dá um nozinho, tá? Aqui, a gente vai fazer um vezinho bem assim, olha. Bem aqui no meio, olha. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Igual esse daqui, olha. Tá? Então, aqui, vocês procuram aqui o meinho, mais ou menos aqui, olha. Aí, vai vir assim, ó. Tipo um triângulo. Aí, vocês fazem mais ou menos aí como vocês acharem que dá certo, tá? Olha. Vou enfiar aqui pra cá um pouco. A minha linha. Vocês tentam fazer um triângulo aí bem bonitinho. Aí, eu vou vir aqui, ó. Nesse buraquinho. Que fica assim no meio aqui, entre os dois olhinhos, tá? E vou enfiar, olha. Puxo a perninha. Pra cá, pra mim. Agora, eu venho aqui, olha. Nesse espacinho aqui, olha. Tá? Puxo aqui a cordinha. E volto aqui nesse mesmo lugar aqui. Onde... Aqui, olha. Na boquinha. Pra formar outro ângulozinho. Gente, lembrando que eu, com costura, sou uma bênção, tá? Aqui, é só pra vocês verem mais ou menos... Como que vai ficar, olha. Tá? Aí, aqui, eu vou arrematar queimando aqui as pontinhas aqui. Se você tiver com linha ane, aí, vocês dão um jeitinho. Mas ficou assim. Se você quiser fechar mais o sorrisinho dela... Da ovelha da ovelhinha pode fechar também, tá? Então, vou arrematar e já volto. Agora, a gente vai montar a nossa ovelhinha, tá bom, gente? Olha. A gente vai montar. Aqui, vocês vão apertar ela aqui no meio, tá bom? Pensa assim no meio. Vocês vão procurar o meio, gente. Eu não contei, assim, espacinhos, não, tá? É só vocês procurar o meio, assim, olha, que dá certo. Procura meio com meio aqui, que dá certinho. Aí, a primeira orelhinha, a gente vai pregar aqui, olha. Eu já coloquei aqui o meu fio. Deixa eu afastar um pouquinho pra vocês conseguirem enxergar melhor. Tá vendo aqui, olha? A carreira aqui, essa carreira de ponto alto fechado? Pois é, e aqui tá bem no meio, tá? Então, eu vou prender a minha orelhinha aqui, olha. Nessa carreira aqui de pontos altos fechados, tá? Depois aqui da pipoquinha, ó. Mas pegando aqui também a pipoca, né? No mesmo tempo, pegando aqui a carreira de pipoca e essa carreira aqui. Eu vou prender a minha orelhinha aqui. Aí, então, eu vou prender ela assim, ó, de lado, tá? Vocês tomam cuidado na hora de prender, quem prender ela de lado. Agora, aqui na hora de prender, gente... Porque aí, vocês tomam muito cuidado. Vocês fazem do jeitinho que vocês sabem fazer na costura aí, tá? Olha. Eu vou prender e ela vai ficar assim. De frente, né? Agora, aqui é com vocês, tá? Vocês vão dando uns pontos, olha, pegando aqui na orelhinha. E pegando aqui nessa parte, olha. Pra ela ficar, tá bom? Vocês vão dando um jeito, uns pontos, gente, que ela fique em pezinha. Pra lá. Que ela fique pra cá, tá vendo? Aí, vocês vão virando ela pra ela não... Não ficar ali pro outro lado. Vai dando uns pontos, olha. Tá vendo? E vai dando uns pontinhos. Vai virando ela. Vai ajeitando. Vai ficando, olha aí. Tá? Aí, vocês veem quantos pontos vocês querem dar. Se querem mais, se querem menos. O importante é que ela fique assim, de lado. Olha. Aí, vocês vão dando uns pontinhos. E depois, é só arrematar aqui dentro... Esses pontos. Olha. Aí, só arrematar aqui dentro. Tá bom? Olha aí como ficou. A mesma coisa, vocês vão fazer desse outro lado, olha. Tá vendo? Mediu aqui e vai ser aqui, olha. Meio a meio com a meio. Aí, aqui, olha. Pegando aqui embaixo, nessa carreira aqui, olha. Vou passar ali pro outro lado. Deixa eu tirar aqui. Daqui a pouco eu arremato, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha. Meio a meio, né? Pegando aqui nessa carreira, olha. Igual eu falei pra vocês, que é nessa carreira de ponto fechado. A gente enfia aqui. Gente, na aula da costura aqui, gente, eu sou... Já viu, né? Olha. Pra ela ficar assim, tá? Tem que ficar assim, de ladinho. Agora, aqui, vocês vão dando pontos, pegando aqui e pegando ali. Né? Pra ela ficar bem firme. Lembrando que eu, na costura, não sou boa. Aí, é só dando uns pontinhos, gente. Aí, eu vou pregar as minhas aqui e vou arrematar e já volto, tá? Mas, é só isso. Olha aí, ó. Tá vendo? É bem nessa carreira aqui de ponto fechado. Aí, volto a finalizar aqui, é dar mais umas preguinhas e já volto. Ficando assim, gente. Ó, se vocês quiserem dar uma pesadinha, puxar aqui pra baixo, fica ao critério seus, tá? Antes de colar a carinha, gente, que eu vou colar a carinha aqui, olha. A gente vai tá colocando esse fitinho aqui, tá? Aqui, vocês podem escolher qualquer lugar. Aí, eu vou colocar assim, olha. De dentro pra fora, tá? Olha. De dentro pra fora. Deixa um pedacinho ali. E vai colocando, olha. Passa por cima do ponto. Gente, a imagem não tá muito boa, não, hein? Dentro do buraquinho. Depois, saindo aqui no outro ponto alto. E vai fazendo um... Tipo se fosse um passa-fitas, né? Olha, vai colocando por cima, por baixo. Por cima, por baixo. Por cima, por baixo. Por cima, por baixo. Aí, vem alguém ali fazendo propaganda. Por cima e por baixo. 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 Rapazes vendendo. Minhas cap. Por cima e por baixo. Olha, esse último aqui, vocês... Vai ficar assim, os dois pra dentro. Gente, a imagem tá ruim. Será tanto assim? Que eu tô achando que tá ruim, tá vendo? Aí, aqui, olha. Você juntou as duas partes, né? Tá? As duas partes aqui, olha. Tá? E ficou esse ponto alto aqui, dividindo as duas partes. Aqui, vocês vão dar um nozinho. Olha. Tá? Vai amarrar... Essas duas partes aqui. Opa. Deixa eu amarrar direito. Olha. Amarrou? Aqui, vocês vão cortar, tá? E vai queimar essas duas pontas. Por quê, Silvana? Porque essa linha escorrega, senão vai soltar. E se você tiver fazendo com a linha, dá um nozinho bem dado, viu? Pra não soltar. Tá? E volta aqui pra dentro. Agora, aqui, eu vou puxar aqui, ó. Vocês procuram o meio aqui pra puxar, tá? Olha aí, ó. Tá aqui que fecha, tá? Fecha assim, ó. Só que agora, a gente vai colocar a carinha, né? Eu vou abrir aqui pra colocar a carinha, pra ficar mais fácil. Olha aí. Se vocês quiserem abaixar depois assim também, gente, fica bom, tá? Agora, eu peguei a carinha da nossa ovelhinha, gente, olha. Vocês procuram o meinho certinho, tá? Eu tô fazendo um pouquinho aqui abaixo dos pontos pipoca, olha. Tá? E vocês vão ter que colar ela aqui no meinho certinho. Pra não ficar nem muito pra lá e nem muito pra cá, tá? Eu vou passar a cola assim, mas depois eu ajeito. O melhor mesmo é vocês passarem aqui na carinha, tá? Olha. Aí, vocês colam a carinha. Cola bem direitinho. Pode vir colando aqui, olha. Acho que aqui tem muita cola. Deixa eu tirar um pouco aqui do excesso. Vai colando. Opa, tá saindo muita cola quente, gente. Tá bom? E vai colando aqui. Vai colando. Aí, vocês colam mais direitinho, tá? Gente, as suas vezes vocês fazem mais bonitinho. É porque aqui é contra, né? A gente aqui é contra o... O tempo, né? Vocês sabem. Olha aí, gente. Tá pronta a nossa porta lembrancinha de ovelhinha. Se vocês quiserem abaixar mais a orelhinha, vocês podem estar abaixando, tá? Aqui é cola quente, olha. Vocês podem estar abaixando. Ou então, a Dana tem uma preguinha aqui pra ela ficar com a orelhinha mais pra baixo. Olha. Se vocês quiserem que ela fique mais assim, tá? Porque essas aqui querem ficar com a orelhinha em pé. Acho que é porque elas estão felizes, gente. Olha aí, fiz essa. Se vocês quiserem colocar lacinhos, igual essa aqui que eu fiz, pode estar colocando. E tem essa aqui, ó. Que ela é cinza com rosa, tá? Olha que gracinha. Fica muito bonitinha, né? Então, gente, é isso. Essa aqui tá um pouquinho zaronha. Mas é assim mesmo. É isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e conseguido fazer, meus amores. Se vocês conseguiram fazer, deixa aí pra mim, gente, nos comentários, que eu vou amar ver o seu comentário. Tá bom? Então, é isso. Isso. Fiquem com Deus. E até a próxima aula, se Deus quiser. E até a próxima aula, se você quiser. Tchau. Tchau.